Cada um tem o seu jeito de votar. A gente vai ouvir agora como os repentistas votam. Pra governador aperto o 4 ou 5 assim. Pra governador é Geraldo Alckmin. Já os dramáticos. Votar não é um drama. Pra governador aperto o 4 ou 5 assim. Pra governador é Geraldo Alckmin. Ah, os românticos. E pra governadora, 45. Pra governador é Geraldo Alckmin. O pessoal do Blues. Aperto o 4 ou 5. 45. Pra Geraldo Alckmin. Governador. E no futebol. Pra governador é Geraldo Alckmin. Alckmin. Aperto o 5.